Os últimos 5 anos estudei uma molécula chamada Zebulin, que promove a invasão em diversos tipos de câncer, incluindo o câncer cerebral mais letal, chamado glioblastoma. Caracterizei o seu mecanismo de ação neste câncer e descobri que interage com outras moléculas para promover a expressão de genes que promovem a invasão em câncer.